Como eu estou fazendo a limpeza do meu guarda-loção hoje, e eu estou falando sobre mesa aposta esses dias, eu vou explicar a diferença entre louça, cerâmica, faiança e porcelana. Louça é o gênero. O gênero tem três espécies. A primeira é a cerâmica. A cerâmica é a mais porosa de todas, é a mais barata e geralmente ela é esmaltada. Isso daqui é japonês. Eu ganhei de um amigo. Depois vem a faiança. Isso daqui é um aparelho de faiança, que era da minha avó. Ela é menos porosa que a cerâmica, mas ela é mais porosa do que a porcelana. Essa daqui é uma xícara chinesa, ela é casca de ovo, ela é bem fininha, é de porcelana. E essa daqui é uma xícarinha inglesa, que dentro ela é de furta-cor. E é isso.